Se você está assistindo em casa, é porque não veio. E se veio, está assistindo porque gostou. Bora, Perrune! Eita! Eu lembro ele. Eu vou procurar um pouco antes que não apareceu. E aí, Rony! Bem no meio das costas. Dá aquela quixaria pra gente sentir bem na altura dos rins. E isso! Levanta o que? E isso! E isso! E isso! Vamos de acaso! Vai lá, Lúcia! Estamos juntos! Vamos de hoje mais uma. Vamos pra cima. Tamo junto, tamo junto. É hoje, é hoje. É hoje. É hoje. Baixa! Olha pra lá, vai pra cá. Realidade. Vai! Vamos lá! Ah, Perrune! Mais coisa do trabalhador! Cuida! Cuida! Corrida do trabalhador aqui do Sérgio. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí